Eu nunca ouviu isso aqui. Manha, cheguei no meu limite, eu desisti de fazer compras no mercado. Tá sem saco ou é novinha? Não, não, eu tô sem saldo. É uma vergonha, viu? A moça olhou pra mim e falou assim, o cartão não foi aceito, vai pagar em dinheiro ou cheque? Eu falei, nenhum dos dois, lágrimas, a senhora aceita. Sabia que eu já penso diferente, Kelly Percussão. Por exemplo, uma vez, o ladrão roubou meu cartão de crédito e eu nem dei parte na delegacia. É mesmo? Por quê? O ladrão tava gastando menos que a nega Juju. Não, gente, não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Essa Marisa Hort, gente. Que mulher ridícula. Gente, essa mulher é muito ridícula. Olha quem escreve, atriz, cantora, apresentadora. Apresentou o quê, louca? Você pensa que eu não lembro de você? Apresentar no Big Brother? Que mico, hein, queridona? Que mico que você pagou lá, Vexame, que você pagou até uma banda, Vexame, que é a cara dela. Quer ver que essa mulher vai querer aparecer no multishow dizendo que é humorista? Vai falar aqui, ó. Cala a boca, Marisa. Pronto. Se eu não posso ser... Pronto. Pronto. Agora já desabafou ela. Tá mais leve, novinha? Não, eu não tô boa. Hoje eu não estou boa, entendeu? Já que eu não posso matar esse meu destino de pobre, eu vou lá dentro matar a minha sede mesmo. Mas é gatinha, hein? Olá, gatões! Ó, hoje eu tô igual motor de carro. Eu não morro e ainda pego na chave. Opa! Já acordou se sentindo o último pacote do biscoito. Não, 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 não. É porque não é fácil ser difícil. Agora, eu vim aqui pra fazer uma perguntinha pra vocês. Pergunta, 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 pergunta. Um dos dois sabe fazer uma boa chupeta. Que isso, dona Carlota? Que sem vergonha, isso aqui é uma central de bico de família, pelo amor de Deus, dona Carlota? É nada disso, bobinho. É que tem um Fusca enguiçado lá fora, eu tô achando que ele precisa de conserto. Claro. Vem cá, vocês fazem bico de mecânico? O quê? Manteiguinha, manteiguinha. Olha só, fala pra ela. Aliás, fala pra ela não, dona Carlota. Vai lá e fala pro dono que do motor, a fossa, a mão de obra tem que ser a nossa. Ok, então, vou fechar esse bico de mecânico pra vocês. Tá bom? Até porque o coroa do Fusca, ele merece a minha solidariedade. Dá licença. Solidariedade enorme, né, dona Carlota? Esquenta o motor, esquenta o motor. Manteiguinha, conseguimos fechar um bico, irmão. Eu quero saber quem é o engraçadinho que fica botando garrafa de água vazia de volta na geladeira. Eu não sou todo, as minhas garrafas ficam fora da geladeira. Só pode ser coisa tua, não é, meu irmãozinho? Até hoje eu me pergunto como nascemos da mesma família, porque eu sou rica e você já nasceu com esse filtro de pobre. Kelly Percocão, minha irmãzinha do coração, veja as coisas pelo lado positivo, eu deixo as garrafas vazias, mas, em compensação, a pia não fica cheia. O que tem a ver? Eu bebo água direto na boca da garrafa. Ah, que horror! É por isso que eu tô sentindo um cheirinho de cachorro molhado nessas garrafas. É por essas e por outras que Nega Juju te deu um pé na bonda. Opa! Estrope! Que parada é essa? Ficar jogando na cara... Deixa eu deixar um negócio bem claro, bem nítido pra vocês dois, tá? Eu e a Nega Juju, nós demos uma paradinha no pit-stock pra resolver alguma situação que ficou pra trás, porque eu andei dando uma derrapada fora da curva, se é que vocês me entendem, né? Mas eu não tô acelerando, mas ainda não saí da corrida. Ô, Nova Ventura, quer que eu enche as tuas garrafas? Não, meu amor, eu quero que você enche a minha geladeira, porque aquilo ali tá vazio, igual loteamento novo, só tem água e luz. Te peguei no polo, né? Você é? Mas me pegou no polo, seu, eu tô sentado. Porra, eu não sei nada pra comer em casa, e você aqui se esbaldando no bar. Não, calma, a gente acabou de fechar o bico, daqui a pouco a gente vai ter dinheiro pra fazer compra. Meu, daqui a pouco quando? Que eu já estou azul de fome, você não queira me ver roxa de raiva. Não, não, não. Ô, 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 ô! Fica tranquila, né, que eu vou te emprestar o carro pra se fazer as compras e quando eu receber o dinheiro do bico, eu acerto tudo contigo. Stopa? Eu acho bom. Eu acho bom, entendeu? Porque por enquanto o que eu tenho que fazer? Tenho que pedir dinheiro pro prestado pra carlota. Pelo amor de Deus! Não há mais um degrau a descer. Caramba, cunhato! Tu é safo mesmo. Se livrou dessa. Ô, Manteiguinha, tu me deu uma ideia agora, parceiro. Me bateu uma lombeira aqui. Então, faz o seguinte. Dá uma limpada no motor, parceiro. Limpa o motor direitinho, pede pro escovinha. Dá um grau no Gogotel, que, ó, me deu uma sonolência, entendeu? O sono me empurra e a cama me espera, irmão. Mas, peraí, peraí, peraí. Que papo é esse? Eu vou limpar um, o escovinho outro e você vai dormir. Que história é esse? Manda quem pode e obedece quem não é protagonista do programa. Ô, meu tio, meu tio, deixa eu te falar, meu tio. O quê? Tô com sono arretado aqui, velho. Chegar, tô vendo tudo dobrado. Na moral, me libera aí mais cedo, vá. Tudo bem, escovinha. Uma forma é o seguinte, você faz o serviço lá na central, depois tu tá liberado, tudo bem? Ah, se compreenda, seu boca de mendeiro. Estagiário quer promoção, não é mais serviço, não. Ah, é? Tu quer promoção? Então pega essa. Pague um, me leve duas. São dois fuscas, uma limpeza. Um, tu limpa o motor, limpa tudo, desmonta, faz tudo certinho. O outro, você só joga uma água que é pra ele pilotar. Um é do Gogó e o outro é do nosso cliente mão de vaca. Ok? Tá aqui a chave, você começa lá a limpeza. Rapaz, eu vou te falar, vou, velho. De ressaca é barril, meu tio. Barril, caramba, meu irmão. Manda quem pode, obedece quem não é protagonista. Ô, meu irmão, tá pensando o quê, rapaz? Ah, tu chegou agora lá de São Félix? Ah, pelo amor de Deus. Ai, 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 eu já falei. Eu sou de Salvador. Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo. Ah, não, mas lá tem três lojinhas, não dá uma maravilhosa, Zé. Agora eu pego mesmo. Peraí. Peraí, a gente não ia num carro novo? Esse carro do Gogó tá imundo. Parece que tá todo quebrado. Aqui. Acorda, moleque, eu tenho que vir. Ai, que susto, tu quer me matar do coração, minha tia? Eu vou lhe mostrar quem é sua tia quando ela chegar pra tia arrebentar a cara, rapaz. O que é que houve aí, hein? Faltou gasolina, é? Algo mesmo, viu, dona Carlota? Água arretada antes de noite, ó. Ai, eu vou matar, Paulinho. Olha esse carro nessa lata velha que ele me apresenta. Não, não, esse fusca aqui eu vou dar um grau, uma limpeza no motor. O da senhora deve ser esse aí da frente, ó. Aí a chave. O quê? Mas isso aqui... Isso aqui não pode nem ser considerado um carro. Isso aqui é um meio de transporte. Carlota, entra logo que eu não quero que ninguém me veja no carro. Só que, ó, tô achando que esse carro aqui é do bonitão de de manhã. Acha. Parece até que não anotou o número da porta. Não, anotei, não, anotei outra coisa. Por quê? Pra ver se o número dele combinava comigo. Não é fácil, Zé Dupes? Vamos, Zé Dupes. Ai, ai. CP, CP. Vamos. Ai, vai, vai, vai pra lá.